Fala aí galera sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Detonando Games estou trazendo aí um vídeo comparativo no jogo Red Dead Redemption jogando no emulador Yuzu e também no Rio Jinx para sabermos qual está rodando aí o jogo melhor hoje dia 19 de agosto foi lançada aí uma nova atualização do Yuzu a 1531 que já pode ser jogado em VUCA sem aqueles problemas gráficos lá né que havíamos enfrentado no lançamento do jogo estou jogando aí na resolução 2k em ambos emuladores no decorrer aí da gameplay vocês chegaram aí na mesma conclusão que eu que no Rio Jinx está bem melhor para jogar além de manter ali o FPS estável sempre no 65 FPS consome menos memória de memória RAM que no Yuzu está consumindo bem menos que no Yuzu no Rio Jinx chega a consumir 15 15 GB aí de memória RAM e no Yuzu 19 GB lembrando que estou em 2k com tudo no máximo para conseguir mais dos emuladores máximo de desempenho aí dos emuladores é no Rio Jinx também a temperatura da placa de vídeo aí fica sempre mais baixa usa bem menos processamento que no Yuzu e ainda assim tem mais FPS agora não precisa mais sair também fazendo aquelas configurações específicas para rodar o game já que o jogo roda de boa sem tá bugando os gráficos melhoria ver até mais rápido aí que eu pensava e vamos aguardar aí novas atualizações dos emuladores e também de updates para mais desempenho eu vou deixar a gameplay aí para vocês acompanhar aí vocês verem aí que o que realmente aí tá melhor para jogar no Rio Jinx no que no que no Yuzu né esqueça de deixar seu like se inscrever no canal se ainda não for para o inscrito um forte abraço a todos valeu falou e fui E aí Vamos lá Tchau Tchau